Amanhã tem borda de bike noturno e tem muita gente treinando para o nosso passeio. Um desses caras que estão treinando é seu Cício. Peguei o seu Cício treinando aqui na Record. Eles, ele estava treinando aqui, lá na cobertura, no terrasco, na cobertura lá e dando volta e tal, ajeitando a bike dele. Como é bom, como é espetacular. Ajeitando a bike dele para amanhã. Solta lá. Deixa só o áudio lá, Tony. Olha o seu Cício. Olha. Rapaz, seu Cício está bem. Olha. O que é isso, seu Cício? Rapaz, seu Cício está com a destreza até boa. Fez a curva de boa. Olha. É, vai fazer drift. Vai dar um cavalo de pau aí, seu Cício. Rapaz, nossa Record, a coisa mais linda da Record. Olha isso. O que é que ele vai dar um recado ali? Ah, o que é que é isso, seu Cício? O que é isso, Tony? Que música é essa? Você está doido, Tony? Tira essa música aí, Tony. Tony! Você é... Tony, você é doido! Tony! Tira, Tony! Você vai cair, Tony. Tira essa música, Tony. Tira essa música. Acaso, Matista? Como é que faz com o Tony? Peguei aqui, peraí. Seu Cício, o RH... Seu... Ih, rapaz. Vou me vingar. Faz isso não. Seu Cício, mas o senhor mandou bem, hein? Cadê o Branquinho, rapaz? Eu estou enrolando para o Branquinho. É para acabar. Seu Cício, é verdade. Seu Cício do céu. Seu Cício... O seu correu risco ali, seu Cício. Ainda bem que o senhor está de boa. Se o senhor escorrega ali, cai desse negócio ali, seu Cício. Hã? Cadê o... Cadê o apresentador do balanço geral? Acabou aqui. Ei? Acabou aqui. Truco, meu! Truco! Não vou ficar vendo, não vou ficar vendo, não vou ficar até que hora. Truco, truco! Que aí, garotão? Que que é isso? Você está demais, hein? Que que é isso? Você passou a semana... Você passou a semana... Você está vermelho. Onde que você estava? Falando... Você foi buscar essa bicicleta? Não, eu passei pelos nossos estúdios. Estudiar a BCDF da Record. Você estava passeando com seu Cício? Estou treinando junto com seu Cício. Inclusive, você conversou, e eu falei para você, você abre a capa do olho. Você conversou demais, falando que eu só vou pedalar se tiver uma bike. Seu Cícero Rocha, nosso diretor executivo, segure-a, por favor. Arranjou uma bike para você, para você pilotar. E como ele conhece o eleitorado dele, ele pensou, Claudinho vai falar que, ah, eu não sei equipamento de segurança, eu não vou. Ele te presenteou com essas luvas. Agora está ferrado. Ele te presenteou com este capacete. Coloca de novo esse negócio que você falou aí, vai mesmo, Tom? Agora está o quê? Agora o Claudinho vai ter... Agora está ferrado. Vou nem fechar aqui. Agora está ferrado. Rapaz, o seu Cício é... Chora, 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 pra ver o que é bom. Fazendo a lesão, Martinho. Chora, 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 e fica no chão. Aqui, ó, Martinho. Você coloca a levinha, você vai devagarzinho. Agora uma pergunta. Eu vou estar lá no trio elétrico te motivando. Tá, uma pergunta. Essa bicicleta e esse negócio tudo aqui, é só pra eu pedalar amanhã ou é tudo meu? Não é só esse. E esse aqui, ó. Esse aqui é só pra você pedalar amanhã. É, é bom de negócio. Vai lá pro seu estúdio que você tem que trabalhar. Não chore, não. Não chore, não. Se você chora, vou tratar não do meu coração. Eu não sei, não. Eu estou machucado aqui. Não sei se eu vou dar conta de mexer. Chora, chora, mais uma vez. Amanhã, a partir das 5 da tarde, lá no Detran. Pra gente poder pedalar o nosso bora de baixa noturna. Tchau. Chora, chora, não me importarei. Agora, meu bem, eu quero ver.